Hospital Estadual Pescadeiro, detenção de doentes mentais. A próxima paciente é interessante. Estou acompanhando o caso há anos. Mulher de 29 anos. O diagnóstico é desordem esquivo afetivo aguda. Os sintomas comuns, depressão, ansiedade, reações violentas, mania de perseguição. A arquitetura das fantasias é realmente única. Ela acredita que uma máquina chamada o Exterminador, que parece humano, foi enviada do futuro para matá-la. Que original. E também acha que o pai do filho dela foi um soldado enviado para protegê-la. Ele era do futuro também. O ano 2029, se me lembro bem. Pronto, chegamos. Bom dia, Sarah. Bom dia, doutor Silberman. Como vai o joelho? Bom dia, doutor Silberman. Ela feriu meu joelho com minha caneta há algumas semanas. Pare as tentativas de fuga. Vamos andando. Douglas, não quero ver meus pacientes arrebentando seus quartos assim. Providencie remédio para eles. Claro, doutor Silberman. Eu cuido de...